Muita gente associa camisa de time com dia de jogo, reunir os amigos, sentar num bar pra ver futebol. Mas o bem da verdade é que essas camisas já saíram dos estágios, dos barzinhos e tem gente que usa pra qualquer tipo de ocasião. Diz aí, o que você tá fazendo? Eu mesmo tô trabalhando aqui agora e decidi tá vindo com a camisa do Flamengo hoje aí pra dar uma descontraída. A gente foi entender melhor por que essa galera adotou a camisa de time no estilo do dia a dia. Esse aí é o Pedro, estudante de medicina. Ele, gente, faz tudo com a camisa do Botafogo. A cultura brasileira, assim, esse amor que a gente tem pelos times de futebol. Fora o fato que as nossas camisas são muito bonitas e já se normalizou usar as duas de time em todo lugar, eu acho que me deixa confortável de botar uma blusa do Botafogo, um short preto, tênis preto e porra nem assim. E ele vai na padaria, sim, estuda, até sair pro rolê ele bota a camisa do time. Então não é só dia de jogo? Não, não, definitivamente não. Academia, shopping, rodar lama, triângulo, é tudo de blusa Botafogo. Acho que a blusa de time às vezes combina com o look mais do que uma blusa, entre aspas, normal. Pois é, sem ser clubista por aqui, o que importa é estar levando o time do coração pra qualquer lugar. A Letícia, pessoal, é daquelas flamenistas fanáticas e não abre mão da blusa em nenhum momento. Então, lá em casa a gente sempre usou a camisa do Flamengo, um dia antes do jogo, depois também, mesmo se perde, a gente honra a camisa e usa no dia a dia também. Eu tive uma ideia pra gente criar três looks diferentes usando a camisa do Flamengo. Você topa? Eu topo, vamos lá? E quem vai nos ajudar nessa é a consultora de moda Carla Fulan, que explicou um pouco desse estilo. Esse estilo esportivo, mais livre de ser, também no street style, você pode coordenar looks aí bem esportivos, bem despojados com camisa de time. É um estilo esporte mesmo, mas é um conceito de marca. Hoje em dia tá muito mais usável, muito mais estiloso, dá pra fazer vários looks com camisa de time também. Vamos então aos looks. Número 1, bem tradicional, dia de jogo. O número 2 já tem uma pegada mais noturna, viu? Eu amei, super iria pra balada com esse look. E agora o terceiro, ainda mais arrumado, tipo pra ir num final de semana lá em Santa Tereza, que tal? As combinações são infinitas e cada time tem a sua. Se o seu time tem cores mais fortes, como o Flamengo preto e vermelho, você neutraliza jeans, preto, branco, daí você joga esse cabelo, tênis, bota, mas se o seu time é preto e branco, aí você pode brincar com a cartela, com o círculo cromático e joga cor pra tudo que é lado. Além dos times tradicionais, a camisa e as cores da seleção brasileira também estão em alta. É a nova tendência chamada Brasil Core. Vários artistas, tanto internacionais como nacionais, eles estão trazendo à tona isso. Acho que a galera tá sentindo essa vibração e colocando isso no peito e nos looks. Esse ritmo de Copa também tá fazendo as clientes virem atrás dessas cores, né? Copa também tá feliz em relação áureF�CM, né? Sistela! Fala! 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 Develo! Fala! Fala! Obrigado.